Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Você saberia me dizer qual o primeiro filme de animação japonesa? Me complicada essa pergunta, não é mesmo? Então agora deixa eu melhorar um pouco as coisas. E se eu te disser que este filme foi no ano de 1945? Agora as coisas já ficaram um pouco interessantes e já podemos ter uma ideia do que poderia ser. No vídeo de hoje eu quero trazer os 3 primeiros filmes de animação do Japão. Te convido a assistir o vídeo e também a inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são no Cinease. Roda a vinheta. Bom, pra falar a verdade esse vídeo ia ser um pouco diferente. Eu queria fazer um top 10 das décadas como eu fiz antigamente lá no canal. Mas dessa vez seria uma versão melhorada, uma versão remasterizada, por assim dizer. Colocando mais alguns detalhes e também colocando mais pedaços do filme. Então, como o começo seria animação e eu não encontrei muitos filmes dos anos 40 e 50. Então eu resolvi fazer um vídeo apenas sobre esses 3 primeiros filmes da história do cinema do Japão em relação à animação. Como dito anteriormente, no ano de 1945, nasceu o primeiro filme de animação japonesa com direção de Mitsui Seu, chamado Momotaro Omino Shinpei. O filme na verdade é uma propaganda de guerra, pois começa com vários veteranos da marinha retornando às suas casas. Após o seu retorno, há um solto no tempo e ação se move para uma ilha remota no Oceano Pacífico. Tropas japonesas e trabalhadores civis são vistos construindo uma nova base aérea. Eles estão cantando canções de trabalho enquanto estão na labuta. Os trabalhadores civis são descritos como primitivos e impressionados com os japoneses que são civilizados. O Ministério da Marinha que encomendou esse projeto, que foi abolido durante a ocupação aliada no Japão no período pós-guerra. Este projeto começou por volta de 1942 e foi lançado apenas em 1945. O filme retrata a maioria dos personagens japoneses como animais antropomórficos, macacos, coelhos, ursos, apenas o personagem principal, ele é humano. Os soldados do exército britânico também são retratados como humanos, assim como os holandeses e os indoneses retratados em flashback. De volta ao presente, Momotaro orquestra uma invasão aérea das Índias Orientais Holandesas, para que a deusa japonesa salta nas ilhas próximas a ataques surpresas. As ilhas são defendidas pelo exército britânico, mas os soldados de língua inglesa logo são dominados e sofrem muitas baixas. A cena então muda para as negociações diplomáticas entre Momotaro e oficial britânico de mais alta patente naquela ilha. Vários de seus subordinados participam na reunião, então o nosso personagem exige uma rendição incondicional. Mas o oficial britânico tenta explicar que isso excede a sua própria autoridade. Basicamente esse é o rio do filme, agora vamos para algumas curiosidades. Vocês devem ter percebido algumas semelhanças entre os filmes da Disney, não é mesmo? Então, o diretor ele foi supostamente instruído a imitar os métodos de animação do filme fantasia da Disney de 1940, como sua principal fonte de inspiração. Durante muito tempo esse filme estava perdido, pois autoridades da ocupação americana confiscaram e destruíram a maioria das cópias existentes. Mas no ano de 1983, em um depósito antigo, uma cópia negativa do filme foi descoberta e se tornou a fonte principal para as versões em VHS do filme de 1934 e em diante. Na década de 30 até 1945, a Shoshinco, que era o estúdio que ficou responsável por este filme, fazia filmes propaganda de guerra. Após um conflito, ela se concentrou em dramas familiares, como por exemplo, era uma vez em Tóquio de Yasujiro Ozu. Momotaro significa menino pêssego. Momo significa pêssego e Taro é nome masculino japonês. Este menino emergiu de um pêssego gigante, na verdade é um personagem do folclore japonês. O pêssego foi encontrado flutuando no rio por um caso de um idoso que não podia ter filhos. Eles adotaram o menino e o criaram como seu próprio filho. Vamos conhecer agora um pouco dessa história. De acordo com a lenda atual, datada do período Edo, Momotaro vê a terra dentro de um pêssego gigante, que foi encontrado flutuando em um rio por uma mulher idosa sem filhos, que estava lavando roupas naquele rio. A mulher e seu marido descobriu criança quando lhe sentaram a abrir o pêssego para comê-lo. A criança explicou que tinha sido enviada para ser o seu filho. O casal chamou de Momotaro. Dependendo da fonte consultada, a lenda pode variar em alguns trechos. Entretanto, a cena de batalha contra o demônio presente na segunda parte da história permanece retratada pela grande maioria das publicações como incentivo ao bem e punição ao mal sob a ótica de Momotaro. Com relação ao seu crescimento, alguns dizem que ele se tornou um balhador dedicado e esforçado, assim como seus pais esperavam, outros dizem que ele era preguiçoso e só ficava dormindo. Há também algumas versões que dizem que Momotaro, após ser crescido, ele decidiu espontaneamente começar uma jornada determinada a lutar contra os demônios do Ningashima, que atormentava o povo do seu vilarejo. Na partida, ele recebeu o kibidango de seus pais como presente de despedida. Durante sua jornada, ele encontrou um cachorro, um macaco e um paizão. Repartiu a comida com eles e logo se tornaram seus aliados. Ele vence a batalha contra os demônios e por fim retorna na casa de seus pais, levando consigo os tesouros roubados pelos demônios e todos vivendo felizes para sempre. Muito interessante, não é mesmo? Aqui podemos novamente ver as inspirações que as lendas e a mitologia e até mesmo a literatura traz para o cinema. Podemos citar a título de exemplo e para fechar esse tópico deste filme, o filme O Conto da Princesa Kaguya, de 2013, de Isão Takahata, e também deste diretor, o filme Horus, O Príncipe do Sol. Agora saindo do ano de 1945, vamos para o ano de 1958, para o filme que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, que é A Lenda da Serpente Branca, com direção de Taiji Yabashita. Comentei rapidamente sobre esse filme no vídeo que eu fiz sobre Hayao Miyazaki, que foi o filme que ele se apaixonou pela animação em sua primeira vez. O filme anterior ele é considerado como o primeiro filme de animação, e este foi o primeiro filme de animação em cores. Foi também o primeiro título em animação levado aos Estados Unidos, sob o título Panda e a Serpente Branca. Dada a época em que o filme foi criado, o filme levou a tecnologia da animação aos limites, tornando este um projeto em grande escala, envolvendo mais de 13 mil funcionários e levando 8 meses para ser concluído. Historicamente, este filme marcou a primeira tentativa da Toei Toga a seguir os exemplos das animações características dos estúdios de animação da Disney. O estúdio japonês alimentava a ambição de se tornar uma Disney oriental, ou até mesmo ultrapassar a rival do outro lado do mundo. O filme é essencialmente uma adaptação de um conto popular da mitologia chinesa, chamado Bai Shi Zuan. A história manteve tantos personagens quanto seu nome em estilos chinês. A decisão de se utilizar um conto com folclore chinês para o conceito básico da animação, veio do presidente do estúdio da Toei, Hiroshi Okawa, que queria torná-lo um tom reconciliatório entre japoneses e chineses. Na versão americana tivemos várias mudanças neste filme, como por exemplo, transformar Mime no original tratava-se de um panda vermelho, aqui ela se transformou em Magata, e editar algumas cenas da parte final. Além disso, todos os nomes da equipe da porção japonesa foram removidos dos créditos. O jovem Shuzhan possuiu uma pequena cópia branca de estimação até que seus pais forçaram-se a se livrar dela. Anos se passaram e durante uma violenta tempestade, a serpente, que na verdade tratava-se de um espírito sobrenatural, com poderes mágicos, se transforma em uma bela princesa chamada Bai Ning. Bai Ning parte ao encontro de Shuzhan. Por quem havia se apaixonado, mas o encontro dos dois é breve. Pois o monge local, Pai Hai, que é capaz de sentir a presença dos espíritos, por meio de sua bala de cristal, acredita que a serpente é um espírito maligno e decide separar os dois jovens. O monge arma um plano para gozar Shuzhan de haver roubado uma joia do tesouro imperial e consegue que o rapaz seja exilado em uma terra distante, longe de Bai Ning. Essa é uma lenda chinesa muito antiga e há muito tempo ela tem sido adaptada para o cinema. Podemos citar, por exemplo, o filme de 1972 chamado Madam White Snake com direção de um Feng. E também o mais recente, entre aspas, não sei se tem mais recente na verdade, um filme de 2011 que é bem interessante na verdade, eu vi ele há muito tempo, que é A Lenda do Mestre Chinês, com direção de Xing Sui Tung. Acredito que eu já tenha comentado há muito tempo essa lenda aqui no canal, mas eu não vou me atrever a fazer isso agora, pois parece um trava-língua. Mas se vocês pesquisarem A Lenda da Serpente Branca, vão achar facilmente. Vamos agora para o nosso último filme, e já peço desculpas por faltas de curiosidades e também informações do filme. E estou falando de Magic Boy de 1958 e com direção de Akira Daikubara e Daishi Yaboshita, o mesmo do filme anterior. Temos aqui o primeiro filme teatral em widescreen, e foi o segundo longo da divisão da Toei. Um jovem sobe uma montanha em busca de um mago. O jovem encontra e é assinado para ele poderes. Reforçado com poderes mágicos, o menino eventualmente luta e derrota umas bruxas malvadas. Basicamente esse é o resumo do filme, e dizem que esse filme extrapolou bastante nas animações, mas ele pega um pouco em relação aos personagens. Infelizmente não tem tanta coisa para falar sobre os filmes, só tem essas informações. Bom pessoal, eu acredito que seja isso. Estes foram os primeiros filmes de animação do Japão. Este foi o primeiro vídeo também, agora temos os anos 60 para explorar, e que tem muito mais em animação e em outros gêneros, obviamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.